Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Geistinho Pact Ganyu Xe, do nosso querido Slation Game, tá? O link original está na descrição E ele sempre posta os melhores Xe, pelo menos na minha opinião Então não esquece de passar lá no canal dele, beleza? É o seguinte galera, muitos de vocês estão me enchendo o saco, né? Falando que tem um stream fazendo reações minhas, dos outros youtubers É o seguinte, eu vi ontem, e até vocês me pediram Porra, rei, por que que tu não grava? Por que que tu não grava ele reagindo e tal, tal, tal? E ainda bem que eu gravei ontem, porque eu vi que algumas coisas passaram do limite Então Guz, meu amigo, tô sendo bem de boa, bem sereno aqui contigo Estou aberto se você quiser conversar comigo, mas em off, porque eu não gosto de plateia É o seguinte, ontem eu fiz um vídeo reagindo ao cosplay, mostrando os cosplay e tal Lembrando que eu fui bem claro no começo do vídeo Eu estou falando o que que eu acho dos cosplays Cosplay não da pessoa, do cosplay, né? Então, óbvio que eu vou achar alguns que é legal, que é parecido, que não é Porque é opinião minha, eu não tô criticando Eu tô dando a minha opinião Ao contrário de você, que falou que eu sou machista Que eu sou viado Que eu sou gordofóbico Que eu sou homofóbico Então assim, graça, ainda bem que eu gravei, mas eu não vou expor ninguém não, tá? Porque eu sou contra esse negócio de expor as pessoas e tal Eu acho isso aí uma criancinha Se você já é uma pessoa barbada, adulta, então você não é uma criança Então eu tô sendo bem de boa aqui com você Se você quer sucesso, você quer seguidores Vai na fé, mano, sucesso pra você Mas é o seguinte, pelo fato de você não saber interpretar vídeo Você tem que ter cuidado, porque se você é uma pessoa que não sabe interpretar vídeo Como é que você vai reagir a uma coisa Então assim, cuidado com as coisas que você fala Porque você acaba filtrando Seguidores tóxicos Vou te dar um exemplo Aqui, ó, ontem, assim que você acabou de me reagir Veio um monte aqui, ó Você é um verme, seu filho da puta assediador do caralho Espero que você se mate, mano Eu sou assediador Você ficou a live toda Reagindo no meu vídeo, falando que todas as cosplays são gostosas São lindas Enquanto eu nem falei que era gostosa e bonita Eu só falei que uma era bonita E outra coisa, eu não sou obrigado a achar as meninas que se vestem de bonequinha Bonita, cara Eu tenho mulher, eu tenho namorada Então eu respeito ela E olha que ontem ela ficou puta Porque eu falei lá da ficha que era bonita Então assim, se eu não acho as tuas menininhas ali bonitas Gostosas, igual você falou na sua live Eu não sou obrigado, cara, a falar Eu respeito a minha namorada Então assim, cuidado Porque você acaba filtrando as pessoas Que são tóxicas, que são meus haters Não é porque tem um chat rindo, zoando junto com você Que você tá certo Então cuidado com as coisas que você fala Não é a primeira vez que você tenta atentar com uma pessoa Lembrando, não tô atentando com você Se você quiser conversar comigo, estou aberto Tem um Discord, Facebook e no canal Mas em off Beleza? Então assim, outra coisa também Eu não te autorizei a fazer vídeo meu Eu não te autorizei E nem autorizo Porque você, pô Você difama Você faz acusações graves, mano Isso dá até processo, cara Então assim, cuidado Cuidado com as coisas que você fala Não tô falando só por mim, não Eu sei que você faz os vídeos também Vídeos não As lives, você reage os outros Youtubers BR Eu vejo que você faz algumas coisas tóxicas Então assim, cuidado com as coisas que você fala Porque a internet é uma coisa sem lei É uma terra sem lei E tudo que vai, volta Como se você quer sucesso Como eu falei Desejo o melhor pra você Eu não tenho nada contra você Até porque eu não conheço você E você não me conhece Se a gente quiser conversar Estou aberto a conversar com você, meu amigo Mas é igual as pessoas falam Ficar tretando Por causa de joguinho Não, mano Igual você fala Jogo de fada Então assim Cuidado, mano Cuidado Lembrando de novo Não autorizo você a fazer meus reacts Porque você faz de uma maneira maldosa Você debocha Você zoa Você difama Então é calúnia Ok? Se você interpreta o vídeo errado Isso aí é seu Beleza? Não tem nada a ver com isso Isso aí é interpretação sua E cuidado com o que você passa Para os seus seguidores Porque ali tem haters meu Não quer dizer que você está certo Porque eles são haters mesmo Então você acaba filtrando Essas pessoas tóxicas Atrapalhando o meu conteúdo Meu trabalho, cara Cada um no seu Faz o seu conteúdo Eu faço o meu Na minha Cada um no seu quadrado Beleza? Até porque se eu fosse racista Homofóbico Tudo que você disse aí Aqui no canal Eu já estaria com uma flag Aqui nas restrições Do meus vídeos O YouTube não é bobo, mano Já teria botado flag aqui Entendeu? Então assim Cuidado com as coisas Que você falou Que eu fui racista, cara Porque eu falei Que o cara parecia indiano Eu não moro na Ásia Inocente Seja o que for Eu não moro, pai Porra Entendeu? Então assim Você falou que eu chamei A mina lá de gorda Que eu fui machista, cara Cuidado com as coisas Que eu falei Que a mina estava acima do peso E você que disse Que a mina era gorda Ainda falou que falar Que acima do peso É pior do que chamar A mina de gorda Então assim Cuidado Interpreta as coisas direito Beleza, meu amigo? Sucesso pra você Mais uma coisa que eu te digo Não te autorizo a fazer meu GX Uma boa Sem treta Porque eu não sou criança E você também não é Beleza? Então galera Continuando aqui, tá? Vamos reagir O vídeo da Ganyu Boladona Começou Vamos lá Ganyu, vai Demorou ele soltar da Ganyu, né? Maravilha Você é louco Cachorro Paca o Grimm Oh meu Deus Ok, está acontecendo Vai começar Só quero ver essa Ganyu Aqui nós vamos Vamos encontrar um bode de fogo Porra Mano 50 Não, peraí Isso aqui está com poção Não é possível Peraí Ah Está com poção Cara, está no jogo É pausar Vamos lá De novo, ó 34 e 58k, mano Eu quero ver a build Desse malandro, mano Isso é louco, cara Ganyu é brabíssima, mano Ó Uuuh Eu adoro esse som, mano Caralho, agora que eu vi, mano Está level 69 a Ganyu Você sabe que eu fiz uma análise de conta hoje Que é do amigo Wesley Inscrito do canal Que estava level 80, se eu não me engano Ele estava com uma build bem forte para a Ganyu Não estava dando isso tudo de dano Não estava nem dando 20k, ó 58, 34k Realmente a Ganyu é uma sniper, mano E olha que ele não está com o melhor arco, mano Olha só Ele não está com o melhor arco da Ganyu Está com o arco do... Do ferreiro, mano Mano Essa build está monstra Não é só por causa da poção, não Porque se você... Vamos supor aqui que ele não esteja com a poção Eu acho que no mínimo ele daria 30k 40k E está dando 58, mano Você é louco, mano 59k Mano Bravo Com a reação, ela dá mais dano, obviamente O Shadow Ele deve ter de ser A edição deles é muito boa, mano 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 Vamos usar a belt E aí Apesar de fazer umas reações, ó Mano, deu 8k na skill, mano Saiu andando como se nada tivesse acontecido Sua skill Só na base da reação Você é louco, mano Bem forte essa ganil Muito forte, mano Esse é o chinês, não é? Eu sou adictivo Então eu não posso descer Você é louco, mano Gastou muito na ganil Não foi pouco, não Tem que se inscrever no canal dele, mano Seja preparado para o próximo vídeo Javali Ok, dá espinho, né É meio difícil Mano, dá não tá absurdo O... Aí, ó É igual aqui no canal, mano Se inscreve Ativa o sininho Olha lá, ó A galera que vem ver vídeo não é inscrita, mano Se inscreve, ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele sempre faz essa apresentação Como se fosse uma abertura de anime Ou um encerramento É, a música é boa até, ó Caralho, a ganil é linda, né, mano Quem ganha? Ganil ou mona na beleza? Comenta aí Guardiões, né Caralho, mano A ganil tá muito forte, cara Olha que Eu me segurei pra não pegar, ganhou em causa do Xiao, mano Assim como muitos de vocês, né Maravilha! Aí ele acabou o vídeo Mano, maravilhoso Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!